Pronto, torcedor. Nesta terça-feira começa o novo Santa Cruz. O que espera esse futuro tricolor, a gente não sabe. Mas sabe que Marcelo Martellotti vai ser o técnico, Zé Teodoro o coordenador técnico, já vem o Jair Tocintra para ser o preparador físico e o Osto para ser o treinador de goleiros. Enfim, se esses 15 jogadores que estão ameaçando deixar o clube, entrar em greve, algo desse tipo, for à frente, o Santa Cruz vai encontrar um sério problema para montar a equipe e para jogar no próximo domingo contra a Jacuipense. Na verdade, o Santa Cruz vive um momento muito difícil na sua história. Um momento em que a gente chega a ver o Santa Cruz sem perspectivas, porque realmente a situação é muito difícil, é caótica, é periglitante. É uma situação em que o Santa não tem dinheiro, está devendo, está mudando tudo e reza e torce para dar certo. A saída do Leston Júnior, do Marcelo Segurado, mexeu com o Alicesto do Santa e a verdade é que isso já foi definido durante a semana. Se o Santa Cruz ganhasse, o Leston Júnior, o Marcelo Segurado, os jogadores iriam para expor esses problemas publicamente. Se o Santa perdesse o jogo, não. Eles não tinham esse respaldo, não tinham essa atenção da torcida para divulgar tudo isso. O Santa Cruz vive problemas? Vive. Leston Júnior sabia, o Marcelo Segurado, os jogadores, todos sabem que o Santa Cruz é uma caixinha de problemas. Você mexe uma coisa, aparece um erro, aparece uma dificuldade, aparece um problema. Mexe ali, enfim, não só é o Santa Cruz na sua instituição de futebol, não. É o estádio do Arruda. Enfim, é todo um processo tricolor que está passando por um momento de transição. Bom, e agora mais ainda, vocês lembram que o Alexandre Galo saiu chutando o pau da barraca dizendo que o Santa Cruz não tinha estrutura, não tinha condição de ser um time, não dava uns seis meses para que o Santa Cruz começasse a pensar em alguma coisa? Isso tudo foi para água abaixo. Agora vem o novo Santa Cruz. Se vai dar certo, Cidu, eu não sei. Aliás, não só vem no futebol não, hein? Porque teve a votação da Assembleia Extraordinária Geral, no fim de semana, a Assembleia dos Sócios. Definiu que o presidente Doutor Luiz Neto pode decidir a SAF se ele vai querer ou não. Definiu que o Santa passa de 200 para 500 conselheiros mais 50 suplentes. Definiu que a comissão patrimonial é agora independente. Não pertencem mais ao Santa Cruz como era anteriormente. Enfim, são várias mudanças. A partir de agora é um novo Santa. Mas a gente não sabe se vai ser um Santa que vai dar certo ou um Santa que vai cair mais ainda. Não de divisão, porque não tem mais, né? Não tem mais a Série E. Mas que vai cair num precipício onde ninguém vai querer aparar o Santa. Ninguém vai querer levantar o Santa. Porque se esses 15 jogadores que estão ameaçando deixar o clube, a situação vai ser muito vexatória. Eu acho que aí cabe politicamente o presidente Doutor Luiz Neto aos novos gestores, no caso o executivo, que não é o executivo, vai ser um coordenador técnico, o Zé Teodoro e o Marcelo Martellotti, conversar com esses jogadores. Alguns eu acho que deveria deixar embora. Outros, que são jogadores de qualidade, poderiam o Santa Cruz tentar negociar. Mas o principal problema é arrumar dinheiro para pagar os salários, os funcionários e os dois meses atrasados dos jogadores. Esse é o principal problema. Como arrumar esse dinheiro? Como o Santa vai sair dessa, torcedor? Como esse novo Santa vai começar a partir desta terça-feira? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Se você puder chegar e dar um like, eu agradeço de coração. Se você puder se inscrever no canal, também agradeço, deixando o like aqui e também ativando o sininho. E se você puder ser membro, agradeço mais ainda, porque você pode ganhar prêmios, camisas oficiais, bolas, tudo isso aqui no nosso canal. Olha galera, a gente viveu um domingo de pesadelo para o Santa Cruz. Primeiro com os resultados, com o resultado do primeiro tempo, o começo do jogo, 2x0. Ainda no primeiro tempo o Santa Cruz conseguiu empatar 2x2 e acabou virando 3x2 de um alívio dentro de campo. Com a vitória, o Santa Cruz chegou a 4 pontos e está na quinta colocação. Aí vem o principal problema, que já era anunciado, já estava previamente anunciado, que era a saída do Leston Júnior, do Marcelo Segurado, que não aprovaram e que são da gestão anterior e que o presidente Eduardo Luiz Neto esperou o momento certo para definir. E essa semana surgiu essa notícia e ninguém confirma no Santa Cruz que o Marcelo Martelotti e o Zé Teodoro seriam contratados. Aí o pessoal da comissão técnica, no caso o Marcelo Segurado e o Leston Júnior, anteciparam e aí criaram um ambiente desfavorável pelo momento do Santa Cruz para expor tudo isso que eles sabiam, que todos sabem. Não é segredo para ninguém que o Santa Cruz está sem dinheiro, está no fundo do poço, está numa quarta divisão, está com déficit. E outra, quer dizer, é um clube hoje sem credibilidade, que não paga ninguém, é difícil. Então tudo isso a gente sabe e todo mundo sabe. O presidente Antônio Luiz Neto também assumiu, sabia disso. Quem vai ao Santa Cruz sabe. Não tem como você tirar dinheiro da grama, do chão. Tem que ter iniciativa, projetos. E aí não está fácil. O dinheiro não está fácil para ninguém, principalmente para esse momento que o Santa Cruz vive, uma quarta divisão, sem visibilidade. A única coisa que o Santa Cruz hoje tem e é gigante é a torcida e a sua história e o seu nome e o seu símbolo e o seu escudo, o seu padrão. Tudo isso é gigante, mas a crise também é gigante. E aí vem um novo Santa. Bom, Marcelo Martellotti não precisa dizer a ninguém que é uma pessoa, o cidadão do Santa Cruz. Foi campeão pelo Santa Cruz em 93, jogou como goleiro em 93 e 99, depois veio para o Santa Cruz, foi campeão pernambucano, subiu o Santa Cruz para a Série A, mas também desceu o Santa Cruz para a Série C. Então tem história. Zé Taldoro, outro que tem história no Santa, foi bicampeão pernambucano pelo Santa Cruz, tirou o Santa Cruz do fundo do poço na quarta divisão, não levou para a terceira divisão, tem história. Só que eram outros tempos. Agora a situação é muito mais caótica, é muito mais difícil. O desafio é muito maior. Eles sabem disso. Não adianta dizer daqui a pouco a gente não sabia, a gente não imaginava que era assim. Não, todo mundo sabe. O Santa Cruz não tem estrutura hoje de maneira nenhuma para ter um futebol realmente exemplar, com vestiários, máquinas, tudo. Tecnologia não tem. Hoje o Santa Cruz está buscando tudo isso. E isso foi alertado pelo Alexandre Galo. Vocês lembram do ano passado, que ele passou uma semana e foi embora chutando o pau da barraca. Então isso não tem o que esconder. O saudoso João Cachero ainda lutou muito para conseguir um campo, para conseguir uma estrutura de CT do Santa Cruz, que começou, mas não terminou. Tem campos de treinamento, mas não tem estrutura física para os jogadores. Então são campos de treinamento em aldeia. O CT precisa ser feito. A gente sabe disso também. E o pior de todos os problemas é que tem a questão financeira. De onde você vai tirar dinheiro? Bom, hoje a gente sabe que tem muita gente que ajuda o Santa, que patrocina o Santa a título de eu sou torcedor do Santa, vou patrocinar o Santa Cruz, vou ajudar, quanto é? 10 mil, 15 mil e sai juntando dinheiro. Mas isso só não resolve. Isso só não vai resolver os problemas do Santa. Problemas, débitos trabalhistas, estrutura do estádio da Ruda, pagamento de salário dos funcionários, dos jogadores, da comissão técnica, tudo isso, logística, viagens, tudo isso. Não dá. Não dá. Tem que buscar alternativas. E como você vai buscar alternativas? O clube numa quarta divisão perder. Claro que vem de uma vitória. Aliás, eu vou aqui dizer a minha opinião. Se o Santa Cruz consegue duas, três vitórias seguidas, abrem-se as portas da esperança para o Santa. A visibilidade e os negócios, tudo isso vai melhorar. Mas o Santa precisa mostrar futebol, precisa ganhar dois, três jogos, precisa voltar a ser Santa Cruz, até a história do Santa. Isso tudo não é fácil, torcedor. O Antônio Leões Neto pegou a estrutura do Santa desmontada, assumiu e ele sabia disso. Aliás, todo mundo sabe. Mas ele ama o Santa, quer buscar. É questionado por parte da torcida, de conselheiros, de oposição, de pessoas que acham que não é ele o cara. Mas quem vai assumir? Me fala aí. Se eu não for o Antônio Leões Neto, quem vai assumir o Santa? Porque foi feita uma proposta recentemente, vocês sabem. E essa proposta foi para o Água Baixa, para o Santa. Chegou com ideias mirabolantes, com projetos, mudou o estatuto do clube e deixou o Santa onde? Onde está. Abandonaram o Santa Cruz? Claro, não aguentaram a pressão do torcedor, não aguentaram. E aí, realmente eu não concordo, violência, isso também não leva a nada. Mas não aguentaram segurar o Santa e todos abandonaram o Santa Cruz. E aí, nova eleição, o presidente Antônio Leões Neto é aclamado, porque não tinha. Tem algumas pessoas que queriam o Santa, mas eu acho que se tivesse na mão de outros que se diz em Santa Cruz e que, na verdade, não são. E aqui não vai o nome de ninguém, nem a carapuça para cair na cabeça de ninguém, mas eu acho que o Santa Cruz é gigante. Unido, desunido, eu acho que não vai a lugar nenhum. Vou torcer para que essa sexta, para que essa quinta passagem, é quinta ou quarta, nem lembro mais, do Marcelo Martellotti, seja marcada na história do Santa como ressurgimento. E torço também para que essa terça-feira seja marcada na história como um novo Santa Cruz a partir de agora. É isso que a gente espera e que a gente torce. Se esquece o like e o joinha, já está inscrito no canal. Obrigado, se não está inscrito, se inscreve e fala para todo mundo no youtube.com.br.robertaNascimentoTV. Fica na paz, que é com Deus. Um grande abraço. Obrigado, valeu!